No momento que você se propuser a se comparar com os outros, se sai sempre perdendo. Isso vai atrapalhar a sua autoestima, vai atrapalhar o seu desempenho, vai atrapalhar aquilo que você está querendo manifestar no seu universo físico. Tem coisa na nossa vida que nós estamos satisfeitos, não é? O que você está satisfeito? Às vezes a pessoa está muito satisfeita com a saúde, mas não está tão satisfeito com a parte financeira. Ou às vezes é o contrário, temos dinheiro no banco, mas não tem saúde. Na sua vida, que área você está satisfeito? E que área você precisa melhorar? A área que você está satisfeito, você tem que manifestar gratidão. Gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Quando nós agradecemos aquilo que temos, nos ajuda a obter aquilo que queremos. Essa é uma grande verdade. Existe a área onde nós temos que melhorar. Para você, qual é? Só você pode responder. Aí você deve estar pensando assim, Ah, mas isso aí também depende de sorte. Não digo não. Sorte, a minha definição de sorte, Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Você está preparado e a oportunidade aparece. Quando junta a preparação com a oportunidade, é a sorte. Mas como é que a oportunidade vai aparecer? Muito simples. Dois bodes só. Ou você corre atrás dela, ou você fica esperando ela bater na sua porta. Se ela bater na sua porta, ela sempre virá fantasiada de problema. Você nunca vai encontrar uma oportunidade batendo na sua porta e dizendo, Cheguei, sou a oportunidade. Não, ela vem na forma de um problema, você resolve o problema, e por trás do problema existe a oportunidade. O problema traz consigo a semente da solução, e o problema traz consigo sempre uma oportunidade, um potencial. Se você não gosta de resolver problemas, provavelmente você não vai deparar com muitas oportunidades que você teria oportunidades de deparar na sua vida. Quando a sorte, quando a preparação encontra a oportunidade, faz a sorte. E aí nós melhoramos aquilo que nós temos que melhorar. Existe um ditado lindo que diz assim, Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Por que a sociedade é tão verdadeira? Porque o verdadeiro despertar é um despertar interior. Primeiro eu tenho que despertar para o sucesso. Eu espero que essa conversa que nós estamos tendo aqui estimule você a começar a pensar e a desencadear aí no seu cérebro, na sua mente, ideias que vão estimular ideias, que vão estimular ideias, e que farão uma diferença. Tudo que é grande, começa pequeno. O caminho do sucesso, ele tem que ser percorrido de uma forma persistente e paciente. Não existe sucesso da noite para o dia. Isso é uma ilusão. Aquele cara que está fazendo sucesso, de repente, ele já vem batalhando há anos naquilo. Nós somos, na vida, aquilo que recusamos a ser. Eu não quero ser igual a minha mãe. Ser igualzinho a sua mãe. Todo mundo sabe disso, menos você. Sabe por quê? Porque as palavras, em geral, têm uma representação linguística no cérebro. Se eu falar porta, você pensa numa porta. Se eu falar vaca, você pensa numa vaca. Se eu falar a palavra não, a palavra não não tem representação linguística no cérebro. Você vai pensar naquilo que vem depois do não. Quer ver? Não pense azul. Que coisa que você pensou? Não pense numa maçã. Nem verde, nem madura. Nem com casca, nem sem casca. Que fruta que você está pensando? Quando uma mãe diz para uma criança, não perturbe a sua irmãzinha, ela está dizendo para perturbar. Eu disse, mas como é que eu vou educar meu filho? Você vai dizer o que você quer, e não o que você não quer. O que você quer que essa criança faça? Que ela trate bem a irmãzinha. Então você fala assim, trate bem a sua irmãzinha. Quando nós usamos o não, nós fazemos exatamente aquilo que vem depois do não. Se eu digo eu não quero ser do jeito que sou, eu acabo sendo do jeito que sou. Então olha o segredo. O segredo é eu me auto-aceitar do jeito que sou. Paradoxalmente, quando eu me auto-aceito, existe a possibilidade de mudança. Enquanto eu estiver rejeitando parte de mim, eu continuo sendo aquilo que eu estou rejeitando. Nós somos na vida aquilo que nós rejeitamos. E não faça comparações. Porque se você começa a se comparar com os outros, tem sempre alguém mais bonito que você, tem sempre alguém mais forte que você, tem sempre alguém mais inteligente que você. Não é verdade? No momento que você se propuser a se comparar com os outros, você sai sempre perdendo. O que você tem que fazer? Você tem que comparar você com você mesmo. Como que eu era cinco anos atrás, como eu sou hoje, como eu quero ser agora para frente. Então, você está fazendo comparação de você com você. Porque cada pessoa é indivíduo. Por isso que eu chamo indivíduo. É individual. É próprio. É característico. É inusitado. Não tem ninguém no mundo igual a você. A sua impressão digital não tem nenhuma igual a sua. Então, você é único. Então, não dá para você se comparar com os outros. Porque no momento que você começa a se comparar, você pode desenvolver, então, um complexo de inferioridade. E no momento que você desenvolve um complexo de inferioridade, isso vai atrapalhar a sua autoestima, vai atrapalhar o seu desempenho, vai atrapalhar aquilo que você está querendo manifestar no seu universo físico. Então, é por isso que nós temos que entender, que nós temos que falar aquilo que nós queremos e não aquilo que nós não queremos. Às vezes, a pessoa pergunta, por que eu estou estacionado na vida? E eu respondo, provavelmente você atingiu o seu nível de sistematização. Você sabia que um americano perde, em média, 8 a 10 minutos por dia, procurando a chave do carro de manhã? Onde é que está a minha chave? Onde é que está a minha chave? Onde é que está a minha chave? Por que não coloca um prego na parede, coloca a chave na hora que chega, tira a chave na hora que sai? Não é verdade? Isso é americano, você imagina nós brasileiros, que somos mais desorganizados. Então, o seu nível de sucesso vai depender muito do seu nível de sistematização. vai depender muito de quanto você usa bem o seu tempo. Se nós dormimos 8 horas por noite, em média, e o dia tem 24, sobram 16, não é verdade? O que você vê essas 16, se você trabalha 8, você passa pelo menos 50% do tempo trabalhando. Então, como é que você administra essas 8 horas? Como é que você faz para poder produzir mais com menos? Fazendo mais com menos. O grande segredo está na sistematização. Você conhece aquele ditado que diz assim, se você quer que uma coisa ocorra, entregue para uma pessoa ocupada? Por quê? Porque a pessoa ocupada, ela já tem aquela sistematização do que tem que fazer. Uma pessoa que não faz nada, você pede ela para fazer uma coisa? Aquilo é um projeto, aquilo é um absurdo, aquilo é uma complicação. Hoje, no mundo que nós vivemos, complexo, veloz, incerto, quem corre anda. Quem anda está parado. Quem está parado está andando para trás. Ou seja, como o universo se tornou muito mais dinâmico, e as próprias escolas não estão preparadas para ensinar os alunos para esse mundo, as escolas estão ensinando para um mundo que não mais existe, que é da era industrial, e nós já estamos na era do conhecimento, já estamos na era da manotecnologia, ou seja, passamos até da era do conhecimento. Então, tudo acontece de um modo complexo, veloz e incerto. E com isso, o que acontece? Coisa que funcionava antes, não funciona mais. Se eu não tenho uma sistematização atualizada do meu processo, eu vou ficando para trás. Então, eu tenho que estar em um constante processo de aprendizagem. é o eterno aprendiz. Antigamente, você se formava, colocava o seu diploma na parede, e o resto da sua vida, você vivia em função daquele diploma. Hoje, quando você recebe o seu diploma, aquilo que lhe deu o diploma, já ficou obsoleto. Aquela sistematização que você adquiriu, já não é suficiente. Então, você tem que estar constantemente questionando, como que eu posso sistematizar melhor o meu dia, como que eu posso usar o meu tempo, de um modo mais eficiente. Ver para crer, ou crer para ver? São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. É um modo, você perceber a realidade, vendo, você acredita. Mas nós já discutimos que isso pode enganar a gente. E o contrário, crer para ver. Justiça-Lin Kupchek, quando quis criar Brasília, ele não viu Brasília primeiro, ele acreditou que naquele cerrado, ele poderia fazer Brasília, e transformou aquele cerrado em Brasília. Foi crer para ver. As pessoas bem-sucedidas, elas são visionárias. Elas creem para ver. O que você está precisando crer, para ver, para manifestar na sua vida? Nós temos três modos de adquirir conhecimento. Nós temos o olho da carne, o olho da mente, e o olho do espírito. O olho da carne, são os olhos dos sentidos que nós captamos. O olho da mente, é essa habilidade que nós temos de visualização. Albert Einstein, foi considerado pela revista Time, o homem mais inteligente do século XX. Einstein dizia, imaginação é mais importante do que conhecimento. Todas as vezes que houver uma disputa, entre imaginação e conhecimento, imaginação ganha. E imaginação, o que que é? É visualizar. Imaginação é crer, é criar, é imaginar primeiro, uma coisa que ainda não é realidade. Então, se você quiser ser mais bem-sucedido na sua vida, tanto o pessoal, quanto o profissional, você tem que passar por esse processo, de crer para ver. O universo, é potencialmente um lugar abundante. Tem para todo mundo. Para eu ganhar, você não precisa perder. A não ser que você insista. Aí o problema é seu. Então, nós temos que entender, que o universo sendo abundante, nós temos que partir do princípio da abundância. Quais são suas qualidades? Da síntese. Como? Não tem na ponta da língua? Você vai perguntar para quem? Para o seu vizinho? É mesmo que você tem que capitalizar. Você imagina um jarro, cheio de bolinhas amarelas, rosinha bolinhas azuis. Vamos imaginar que as bolinhas amarelas, sejam as suas qualidades. E as bolinhas azuis, sejam os seus defeitos. O que você tem que fazer, é encher esse jarro, com mais bolas amarelas. Não se preocupe com as azuis. Elas vão, uma hora, elas vão sair do vaso por conta própria. Você tem que focar nos seus pontos fortes. Esquece os seus pontos fracos. Se eu não tenho altura para jogar basquete, sabe o que eu vou fazer? Eu vou focar numa profissão que não exige altura. Aí o fato de eu não ter altura para jogar basquete, não é um ponto fraco. É um ponto neutro. Entendeu? É muito importante você entender isso. Outra coisa importante para você entender nesse sucesso profissional, que a perspiração depende mais da inspiração. Eles dizem assim, 5% é inspiração, 95% é perspiração. É soar a camisa. O cemitério está cheio de gente que teve grandes ideias. Ter uma grande ideia não quer dizer absolutamente nada. Eu quero saber se você tem um modelo para implementar essa grande ideia. não está cheio de grandes ideias. O cemitério está cheio de gente que morreu sem implementá-las. Então você tem isso. Essa é a parte da inspiração. Agora, a parte da perspiração, ou seja, suar a camisa, colocar em prática. Francis Bacon dizia que conhecimento é poder. Eu acho que ele estava enganado. Conhecimento é poder em potencial. O conhecimento só se torna poder quando passa no campo do pensar, no campo do agir. porque enquanto não houver ação, enquanto não houver resultado, não faz diferença. Mais uma coisinha. Você tem que procurar fazer o que você gosta e gostar do que você faz. Você não pode só fazer o que você gosta. Você não pode comer só filé mignon ou só caviar na vida. Você tem que fazer o que você gosta. É ideal você fazer o que você gosta. Você sair para trabalhar todos os dias fazendo algo que você não gosta. Eu vou te falar. É um problema sério. As pessoas que não se auto-realizam no trabalho, em geral, morrem cedo, adoecem, envelhecem, etc. Não. Você tem que gostar daquilo que você faz. E você fazer o que você gosta. Gostar daquilo que você faz. Quer dizer, você tem que aprender que entre aquilo que você gosta e tem coisa que você não gosta. Que faz parte. Vem com o território. Entendeu? Vem junto. Então, se você observa isso, concentra nas suas qualidades, nos seus pontos fortes, você não precisa se preocupar com os seus pontos fracos. O nosso potencial é muito maior do que a gente pensa. Tem uma história verídica de uma mulher que estava com um menino de quatro anos dirigindo uma caminhonete em uma das estradas do Texas, nos Estados Unidos. O pneu furou. Ela foi trocar o pneu. O macaco empenou. E, sem ela perceber, o filhinho dela ficou preso debaixo da caminhonete. Você diz que essa mulher levantou a caminhonete para a criança sair. De onde que atirou essa força? Fernão Cortes, o conquistador do México, um dia estava dando um passeio, uma cavalgada, e os rindos atacaram eles e mataram o cavalo que ele estava cavalgando. E ele foi correndo a pé. E ele saltou uma distância no abismo, que essa distância levada para um campo de atletismo, dificilmente você consegue superar com uma atleta pulando de tênis e calção. E ele estava de armadura. De onde é que tirou essa força? Tirou essa força do inconsciente. O nosso inconsciente é 99%. O nosso consciente é 1%. Então, se nós podemos entrar em contato com esse inconsciente, não só nós temos uma criatividade enorme e armazenada lá, como nós temos uma força enorme armazenada lá. Só que a entrada, a porta de entrada do inconsciente é o cérebro direito. E o cérebro direito, a gente entrar nisso, a gente tem que estar relaxado. Por isso que é importante o relaxamento. por isso que é importante você sair do seu ambiente de trabalho e de repente você tem a ideia mais brilhante possível quando você não está no ambiente de trabalho. Você está em outra situação. Quando o Arquimedes descobriu o princípio de Arquimedes, ele estava tomando banho. Ele saiu gritando na rua, Eureka, Eureka, Eureka. O Einstein, para desenvolver a atividade da relatividade, ele estava deitado numa rede, no fundo do quintal da casa dele, imaginando que ele viajava no raio de luz. E aí ele teve a grande visão e depois matematicamente comprovou aquela visão que ele teve da teoria da relatividade. Então muitas vezes esse poder está aí, só que nós cortamos o acesso a esse poder desde cedo. A gente chega bastante criativo no jardim da infância e vamos sendo podados, porque só a professora sabe a resposta certa, se você não responde do jeito que foi perguntado, você está errado, aí você começa com um complexo de inferioridade, etc, etc. Então nessa conversa, nosso bate-papo que nós estamos tendo aqui, como é que você consegue estimular mais essa parte criativa a sua? Como é que você consegue entrar mais no seu cérebro direito? Como é que você consegue usufruir desse poder, desse potencial que existe no seu inconsciente, que está disponível? Só que você tem que abrir as portas, você tem que deixar ele chegar até lá. colocar... O que você tem que se transformar? O que você fez, que você tem que 화? Amém.